Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo, meus amigos. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu faço o meu arroz integral. Como vocês podem ver, o arroz integral é mais duro, mais denso pra poder cozinhar como o arroz normal. Vocês podem ver que ele é amarranzado, né? Olha, tem uns que é amarelo, mas esse daqui ele é marrom. Então o que eu faço, gente? Vou deixar ele de molho, mais ou menos umas meia hora, com duas colheres de vinagre de maçã, tá bom? Que o vinagre de maçã vai dar mais consistência, vai amolecer ele mais rápido pra cozinhar, tá? Ele leva mais tempo pra cozinhar o arroz integral. Então eu vou colocar duas colheres de vinagre de maçã, colocar mais ou menos um meio copo de maçã, Não tem muito não, só eu que vou comer o arroz. Então aqui tem mais ou menos um meio copo de arroz integral, tá bom? Gente, eu vou pôr um copo, um copo desse aqui tá água, viu? Até cobrir ele todo, deixa eu ver aqui, ó, pronto. Deixa eu dar uma mexidinha assim. E eu vou colocar mais ou menos umas duas colheres dessas de maçã, não vou medir, mas já sei aqui, mais ou menos de cor aqui, ó. Pronto. Duas colheres de vinagre de maçã. E agora ele vai ficar de molho, tá? Porque ele vai sugar a água, tá bom? Então os grãos vão sugar a água e ele vai inchar um pouquinho. E como que ele tá com vinagre na água, então ele já vai dar uma pré-cozida na água. Então vai ficar de molho meia hora, tá bom? Aí daqui meia hora a gente volta pra gente poder fazer ele. Tá, gente? Já se passaram meia hora, tá? Ele tá de molho. Essa água aqui dele, eu vou escorrer, eu vou descartar, viu? Vou descartar essa água. Eu só... Eu vou dar uma outra lavada nele, tá? Gente, aqui eu coloquei um dentinho de alho, tá? É um pedacinho de cebola e uma colher de sopa de azeite. Vou deixar fogar, tá bom? Em seguida vou pôr um pouquinho de água. Não tem óleo aqui, é azeite. Tá vendo que o azeite até secou. Agora eu venho com meio copo de água. Ó. Dou uma misturadinha com o sabor penetrar. Aumentar o fogo aqui. Agora eu venho... O arroz, gente, que eu deixei ele de moio, como vocês podem ver, ele ficou um pouco até macio. Olha. Ficou até macio e bem fácil de cozinhar. Deixa eu colocar aqui. Aí eu vou colocar um pouco de sal. Vou colocar mais água, viu? Não é só isso, não. Vou colocar aqui... Um copo de água, viu? Porque ele já tá bem macio. E vou acertar no sal aqui, porque eu não gosto de sal. Aliás, um copo e meio, né? Que é tantinho de água que eu pus. Então, um copo e meio. Agora eu vou acertar no sal, tá? E deixar ele cozinhar. Até ele ficar bem cozidinho, viu, gente? Um minuto, gente, eu não conto, não. Eu só, assim, no ponto de cozimento, eu deixo ele cozinhar. Se precisar de mais água, eu coloco mais água e vou provando pra ver se tá cozido, tá? Porque o arroz integral, gente, ele é muito duro. Tem gente que deixa de moio de um dia por outro. Eu deixei de moio meia hora no vinagre de maçã. E tem gente que faz ele na panela de pressão, tá, meus amigos? Mas hoje eu vou fazer assim, tá? Agora, já coloquei o sal. Vou dar uma misturadinha aqui. Agora eu vou deixar ele cozinhar. No fogo alto. Eu deixo ele tampado. Eu não tampo de tudo, sabe por quê? Porque quando levanta fervura, derrama tudo. Então, eu deixo entre meio assim a tampa, assim, pro vapor sair pra não derramar. E vou aumentar aqui, ó, o fogo pra ele cozinhar. Vamos lá. Vou dar uma misturadinha aqui. As vezes também, gente, as vezes eu faço o arroz sem óleo de tudo, viu? Quando eu não tenho azeite, eu não uso nada. Eu só fogo ele, só ponho um pouquinho de... Eu só ponho tempero, né? Porque eu adoro o alho, cebola, manjericão, coentro, cebolinha. E faço ele sem óleo, né? Sem óleo, não. Sem azeite, quando não tem. Hoje eu coloquei um pouquinho de azeite. Agora ele tá cozinhando. Vou deixar assim, tampado, assim. Meio, assim, pra não... Quando ferve, costuma derramar, viu? Gente, deixa eu mostrar meu manjericão aqui. Enquanto o arroz cozinha, meu arroz integral cozinha. Vou mostrar meu manjericão que já tá grande. Eu não sei se vocês lembram, gente. Quando eu plantei, ele tava pequenininho. Meu manjericão, você tá dando até frosinho. Olha aqui. Que gracinha. Eu vi. Ai, as maritas tá pintando aqui. A minha cebolinha também tá bem grande, olha. Olha só. Isso tá grande. Gente, o manjericão tem um perfume gostoso, gente. Uma delícia, viu? Aqui, ó. A minha cebolinha também já está bem grande também, tá? Daqui a pouco eu vou jogar água nelas. Vou mostrar pra vocês também, gente. O coentro, meu. Vou mostrar aqui. O coentro, olha. Ele tá enorme. O coentro, viu? Olha o tamanho. Enorme. O coentro também adoro também pôr no feijão. Dá um tempero, que é uma delícia. Vamos mostrar aqui. Eu gosto de sempre misturando assim, ó. Pra ele não grudar no fundo. Porque às vezes tem manite de grudar, né? E ele custa, viu, gente? Claro, isso custa cozinhar. Gente, ele já deu a primeira cozinada. Olha como é que ele ficou. Eu vou provar. Com certeza ele tá um pouquinho duro. Mas não tá muito duro, porque eu tinha deixado ele de molho, ó. Ah, não tem água aqui no fundo ainda, terminando de secar. Deixa eu dar uma misturadinha aqui. Saúde é bom, né, gente? Pra quem fazer gostoso, gostoso. Não é. Mas pra quem tá de dieta, né? Já é uma, uma, uma roda. Gente, ele já cozinhou, tá? Esperando que você acerta massinho. E ele ficou soltinho, viu, meus amigos? Olha aqui. Não tá grudendo, tá? Olha. O segredo, tá, gente? É deixar ele de molho com vinagre, viu? Eu coloquei vinagre de maçã. Mas se a gente tiver vinagre branco, pode ser também. Porque vinagre, né, amolece ele rápido. Então ele fica, não fica tão grudento, olha. Ele tá soltinho. E já aproveita massinho, tá? Agora eu vou experimentar meu arroz, né? Que tá uma delícia, tá? Ah, eu vou finalizar também com o cebolinha e coentro, viu? Vou colocar. Olha, ele tá fazendo tão barulhinho já. Deixar ele secar só mais um pouquinho. Tem um pouquinho de água, mas já tá massinho e soltinho. Ó. Deixar ele secar só mais um pouquinho. Então eu vou fazer aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.